Inscreva-se! O nome de Deus para os seus caras, o nome de Deus para os seus filhos, o nome de Deus para os seus caras, mas com a igreja. Ele tem que se colocar em casa. A vida de quem você obedeceu. Meu irmão, quanto mais de obediência gera a vida. Eu sei que já sou há 20 anos. Eu tenho visto que todas as vezes que eu ouvi descer a ele, pelo ser de milagre do livro. Meu irmão, você obedeceu, seu pastor. Você veio aqui com desculpas. Você foi o meu casado. Você se pagou todo. Eu te digo que ela vai fazer a unidade. Eu te digo que ela vai fazer a unidade. Eu te digo que ela vai fazer a unidade.